Eu estou a depois dizer-te assim, então eu devia tomar banho para depois não pagar o jantar Mas é que sabes que o que eu prefiro fazer mesmo são litras Então e depois? Então, depois nós estávamos no concerto de Gonçalmo Ralf E eu peguei na faca e ia dar-lhe grande a facada porque ela começou a falar da minha bola de ver Desculpe, desculpe, desculpe Desculpe interromper, você é que é o namorado da Joana? Sim, sou, porquê? Bem, eu... Olha-me este... É assim, tu queres já levar uma facada? Calma, calma, calma Eu tenho uma notícia mesmo muito desagradável para lhe dar Primeiro de tudo Diga-me Diga-me se é um homem forte Capaz de entender os indecifráveis mistérios da vida Será que é um homem forte, capaz de aproveitar cada mente da vida Como se fosse uma onda Uma onda que vai e vem E vai E vem E fica E leva alguns estudantes E vem Sem dúvida Mas, por favor, diga-me o que é que se passa com a minha namorada Calma-se, acalma-se Desembucha-o Calma, calma, eu tenho uma notícia sobre a sua namorada É desagradável Eu não... é uma notícia desagradável, sabe? Eu vou só... Vá, notícia, diz logo o que é que estás a dizer Espero que o senhor compreenda o... o mais nobre dos sentimentos Que... que é o amor, não é? Por amor da santa, homem Diga logo o que é que se passa Eu... eu estou apaixonado pela Joana A minha namorada? Sim, essa... Essa agora Não, não é de agora Já tem para aí 12 minutos e 3 segundos 14 agora, 15 agora, 15 agora, 17, 17, 18, 19, 20, 21 Espero que isso não seja verdade Olha que eu vou-me a ele E pior ainda Eu... eu convidei a sair E ela? Ela não quis What? DENT Olha, nem que se meta tipo aqui no rabo ou não sei não Desculpe, desculpe interromper Você é que é o namorado da Joana? Não, espera, calma Ah, não me apanha, pois Não me apanha Fica mais para lá Mais para cá Ih, mas rápido Deixa eu meter a mão tipo no peito, eu deixo Vá lá Ah, no peito Mas não apanha ali, o Inácio Não, não apanha Apanha, apanha Vai-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe E volta a ir E se calhar fica durante algum tempo E depois mata alguns estudantes universitários Isto é genial Isto é genial Isto é genial Isto é difícil Eu já estou pensando Fica lá um bocadinho Depois mata os quatro estudantes Pois lá, um estudante são dois Depois volta e entrar mais quatro